J. Jamis, áudio e vídeo Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do baqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Pode ter corrói, eu tô no meio Se tem bolão, eu tô no meio Dançando com a zaqueirinha No meio do desvanteio Se tem bolão, eu tô no meio Se tem baqueirinha, eu tô no meio Dançando com a zaqueirinha No meio do... Oi! Tô passando em vão, galera do São José Vamos em vão! Tamo junto, amigo, o São José com mim Uhul! Eu vou ser da Daílton, pela Raílã Queira pra lá, tamo junto! Cavalos lá no colo Vai esbora, vai nas o burral Minha vez é agora Bora na barrigelo Me entrega esse rabo Na marca do carro Quero ver Cavalos lá no colo Vai esbora, vai nas o burral Minha vez é agora Bora na barrigelo Me entrega esse rabo Na marca do carro Quero ver O combustível do baqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Se tem bolão, eu tô num bem Se tem vaquejada, eu tô num bem Dançando com a zaquerinha No meio do desfateiro Se tem bolão, eu tô num bem Vaquejada, eu tô num bem Dançando com a zaquerinha No meio do desfateiro Olha o balaço, bebê Quebra Quebra Vai Chama no swing Chama no swing Chama no swing Eita parrazinho Bota pra gerar Dá pra gerar Mais um beguinho Zé OICID Compre e venda de móveis do suboral A vaquejada é amanhã Me acompanha quem quiser Vou passar na miga planta Comprar um litro de tré Uma caixa de pitu Também não pode faltar Compadre cachorrão Pode me acompanhar E hoje tem Todo mundo é convidado Eu já chamei as quenga Uma não me doiviado E hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Que é pra ver se tu me esquece Hoje tem Todo mundo é convidado Eu já chamei as quenga Uma não me doiviado E hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Que é pra ver se tu me esquece, menino E Leone Cruz Minha produtora moral Tá comigo no balaço, menino Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Também não pode faltar Compadre cachorrão, pode me acompanhar E hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei as quenga, um anão e dois piados E hoje tem, vou tomar uma na peste Vai tomar uma daquelas que é pra ver se tu me esquece E hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei as quenga, um anão e dois piados E hoje tem, vou tomar uma na peste Vou beber uma daquelas que é pra ver se tu me esquece, menino Professor Márcio Borges, o Morala, tamo junto Chama, chama J James, áudio e vídeo Olha meu bem, vem cá Vem cá, teu ragueiro não vai aguentar E não faz, não faz assim E por favor não fica longe de mim Eu sei que errei Mas vim aqui pedir o teu perdão A distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso não trata demais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Minha vida é BP Eu bebo pra não lembrar Mas quando lembro Sem querer Do teu beijo Teus olhos Teu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas quando lembro Sem querer Do teu beijo Do teu jeito Do teu jeito Teus olhos Em tudo Eu só vejo você Toma das tricks do balanço Olha o que dizer, menino Ah, é, tomando tibanha comigo Só no conhaque E risco também Vem Oh, vem cá Ah, faz assim E por favor não fica longe de mim Eu sei Que errei Mas vim aqui pedir o teu perdão A distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Minha vida é sofrer Não aguento mais Eu bebo pra não lembrar Mas quando lembro Sem querer Do teu beijo Teus olhos Em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas quando lembro Sem querer Do teu beijo Teus olhos O teu jeito É tudo Eu só vejo você Uhul Uma original Tá no balanço, menino Quebra Tchê Balanço, bebê Tá pra gerar, pra gerar Jota Jamis Jota Jamis Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Oi Ferração, menino Pra cair A nego bruto Fala com o chaval Já tem um de ladinho Já não Tô balanço Alê 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 As gatinhas de cacipas com nós O balanço E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo Eu já tô cantando os seus dias E você vai ficar com essa aí Ó Gostando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei A sua felicidade não condiz Não adianta esconder que eu sou o que cê tanto quis E não faz assim E volta pra mim Ou não faz assim É nem achar em outro que já tem em mim E não faz assim Bó, o Chico pequeno Vanda pra mim E não faz assim É nem achar em outro que já tem em mim Olha o balanço Bebê Olha o que fizeram O que fizeram O balançando vai no bomba Professor Márcio Pagis O moral Tamo junto Quebra E aí Pensa o menino E tá de relacionamento novo Pegado um pior do que o outro Eu já tô cantando os seus dias E você vai ficar com essa aí Gostando que você tá feliz Mais uma coisa certa eu sei A sua felicidade não condiz Não adianta esconder que eu sou o que cê tanto quis E não faz assim E volta pra mim Ou não faz assim E não faz assim E volta pra mim Ou não Atenção Valdir de Queiroz O Paquito lhe chama aqui no palco Valdir de Queiroz E aí Quatro cabelos Uh A curva do piseiro Galera do maribona Do balanço Menino O barro novo tá grande Ah Aí sim Respeito das calas Menino Olha o balanço Entendeu Uhul 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 Uhul